...realizado no canal do Pacto no YouTube. Deixa eu só compartilhar com a tênis aqui. Todos vocês conseguem ver? Sim. Tudo certo. Bom, gente, boa tarde mais uma vez. Agradecendo a presença de todos vocês para a nossa terceira edição do webinar de tecnologia voltado para as tecnologias alinhadas ao compliance. Hoje a nossa terceira edição vai ser sobre ferramentas de gestão de risco, governança, riscos e compliance. Antes de falar, de apresentar os nossos painelistas e dar sequência para o nosso painel, vou fazer uma breve introdução aqui do Pacto Global. Estou me apresentando. Eu sou a Jaqueline Oliveira, coordenadora da plataforma Anticorrupção, aqui do Pacto Global. E antes de já falar, vamos fazer aqui um disclaimer básico. O Pacto Global não recomenda, nem indica nenhuma tecnologia específica, nem fornecedor ou promove um fornecedor específico para a compra de tecnologia, mas o intuito desse painel é justamente promover um debate técnico em prol da expertise dos nossos participantes. Os interessados em adotar tecnologias para aumentar a efetividade dos seus sistemas de compliance, podem aproveitar o know-how dos nossos participantes e fazer perguntas pelo chat do nosso Zoom, aqui disponível. Bom, o Pacto Global, como vocês sabem, é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. Hoje nós temos aí 15 mil empresas participantes em todo o globo, com atuação em 164 países, com 4 mil não empresariais, que são participantes, organizações, academias e governo, e com atuação em 70 redes locais. Então, só aqui no Brasil, que é a terceira maior rede do mundo, nós temos 1.500 participantes, 1.500 membros. Hoje a plataforma de ação contra a corrupção atua especificamente em cima do décimo princípio do Pacto Global e do ODS-16, e ambos promovem e defendem o combate à corrupção de todas as formas, promovendo sempre o diálogo entre empresas privadas, organizações sociais, sociedade civil e academia. Nosso intuito aqui é fazer com que as empresas fiquem mais eficientes, e principalmente possam promover o combate à corrupção de todas as suas formas. Dentro das nossas atividades, nós temos aí quatro pilares, que é justamente o engajamento entre os setores mais vulneráveis por meio de ações coletivas de combate à corrupção, a disseminação de conhecimento e a troca de boas práticas, o intuito, inclusive, desse webinar é justamente trocar essas boas práticas, parcerias em articulação com várias agências da ONU, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, no setor privado e também com o setor público, e, claro, desenvolvimento de soluções anticorrupção, inclusive aqui, estratégias de compliance, gestão de riscos, governança e transparência. Esse comitê de projetos de tecnologia faz parte aqui da plataforma anticorrupção, é liderada pelo Reinaldo Goto, que vai fazer a moderação desse painel, e o intuito desse comitê de projetos de tecnologia é justamente identificar e fomentar novas tecnologias que auxiliem no combate à corrupção, através de mapeamento de soluções existentes no mercado e novos campos de desenvolvimento. Sem mais delongas, né, apresentando aqui os nossos participantes dessa terceira edição de hoje, nós temos a Paola de Souza Marino, a nossa especialista convidada, obrigada, Paola, por estar aqui conosco, Eduardo Stein, que é da Andrade Gutierrez, Emílio Bentacolte, que é da Porto Seguro, Marcelo Bermudos, da Eletronorte, e o Reinaldo Goto, da BRF, que fará a moderação e vai dar sequência e a condução do painel. Goto, obrigada e vamos lá. Obrigado, Jaqueline, espero que estejam todos bem, que estejam todos com bastante saúde, obrigado, Jaqueline, antecipadamente aos nossos panelistas pelas trocas de experiências. Para quem não viu ainda os outros capítulos, como a Jaqueline bem falou, nós tivemos já dois módulos, um falando especificamente sobre ferramentas do Diges, e outro para os sistemas de data analytics e data loss prevention. Esse terceiro webinar é um pouco mais voltado para ferramentas de GLC, governança, riscos e compliance, e nós vamos ter ainda um quarto módulo relacionado a tecnologias para canais de núcleos. Já que já mencionou, e eu vou só repetir aqui, o intuito aqui não é falar nenhuma marca específica ou recomendar especificamente nenhum tipo de plataforma, tanto é que nós vamos discutir um pouco a experiência de quem utiliza as ferramentas, as dores de nós da área de compliance relacionadas ao tema de implementação. este webinar também vai ficar disponível no YouTube também, assim como os dois capítulos, e assim como o quarto capítulo também, e é uma das nossas intenções também, eventualmente, é ter uma publicação futura relacionada a esses achados, essas discussões, esses temas. Mas, sem grandes delongas, eu gostaria de pedir aí já para que cada um se apresentasse rapidamente, fazer uma primeira rodada, meio que em ordem alfabética, para que cada um fale um pouco do seu nome, a função, a empresa, e um pouco sobre o ramo de atuação de cada uma das empresas, as empresas são relativamente conhecidas, mas sempre é bom falar um pouco da exposição de risco que cada um tem, e principalmente alguns dos primeiros motivadores relacionados a ter uma ferramenta relacionada ao sistema de integridade. Eu queria começar aqui em ordem alfabética, já agradecendo o Edu, da Andrade Gutierrez, para que ele se apresentasse um pouco aí, e falasse um pouco sobre a Andrade Gutierrez e a jornada deles aí na área de compliance também. Obrigado, Edu, por participar aqui desse webinar. Obrigado a você, Goto. Goto sempre generoso aqui com o amigo e faz esse tipo de convite, é uma alegria estar aqui com vocês, já que os demais colegas aqui também do painel. Bom, como o Goto mencionou, eu sou diretor de compliance e auditor interno aqui da Andrade Gutierrez, estou nessa batalha desse primeiro dia, ajudei aí a liderança da empresa a fundar a área de compliance, então vivi todas as dificuldades e hoje vivo as alegrias aqui da gente ter tomado essa decisão tão acertada lá em 2013 ainda. A gente é uma empresa que deve engordar, emagrecer com facilidade, por ser projetizada, então hoje a gente está com mais ou menos 11 mil empregados, e a gente fez uma transformação organizacional grande, se a gente pensar em riscos, porque a companhia sai de um momento onde noventa e tantos por cento do seu backlog era público e hoje é exatamente o contrário, noventa e tantos por cento do backlog é privado, não significa dizer que nós não queremos trabalhar com o público, não é isso, mas foi uma postura que nós adotamos nos últimos anos, fruto de tudo que estava acontecendo no país e fruto também da nossa postura de ter procurado as autoridades para fazer a coisa de leniense. A nossa principal motivação para a implementação de tecnologias é porque a gente é muito grande e é muito espalhado e tem um turnover muito alto. Vocês podem imaginar que a gente invade a selva fazendo uma linha de transmissão, seis meses depois ou um ano depois, três mil pessoas que estavam na empresa deixaram de estar, porque não migram com a gente para outro lugar. Então, se a gente não for capaz de ter tecnologia que funcione para treinar, para aculturar, para receber denúncias, para fazer do diligence de fornecedores locais, enfim, para medir os nossos riscos, não vai ser efetivo. Não adianta só acreditar que compliance falado vai funcionar a dor de uma empresa que tem 12 mil pessoas. Então, sem tecnologia, Goto, eu acho que a gente não seria capaz de ter certificação, de ter efetividade no nosso programa, não. Muito legal, Goto. Acho que, assim, eu tenho acompanhado bem de perto também essa trajetória, tá? Eu acho que é muito louvado o trabalho que vocês têm feito. A gente vai explorar isso um pouco depois, tá? Mas já queria passar para o Emílio, do Porto Seguro, se pudesse falar um pouco, né, das suas funções dentro do Porto Seguro, um pouco sobre a empresa, acho que é uma marca bastante conhecida, mas vale a pena um pouco, né, falar do ramo de atuação, né, se puder trazer alguns números também, tá? E obrigado por estar aqui com a gente hoje também. Legal, obrigado. Boa tarde aos colegas. Boa tarde ao convite. Fico lisonjeado por estar aqui com vocês aí, contribuindo e fortalecendo cada vez mais, né, esses controles e todo esse desafio que a gente tem. Meu nome é Emílio Bentancurte, eu sou superintendente aqui da área de riscos, fraudes, compliance e controles internos do grupo Porto Seguro. É uma empresa com 13 mil funcionários. A gente está nessa empreitada aí no que tange a riscos desde também de 2013, né, um trabalho grande que vem sendo feito aqui. A gente tem uma particularidade no grupo Porto Seguro porque tem diversas empresas de diferentes segmentos. A gente fala que é um ambiente altamente regulado, né, a gente tem as nossas financeiras respondendo ali para o Banco Central, as empresas de seguros para a SUSEP, empresas de saúde para a NS, e a gente tem também uma, também tem investimentos, responde ali para a CVM e também responde ali para o novo mercado. Então, a gente gosta do regulador, tem contato com quase todos ali e é um desafio árduo, né, conforme o Eduardo comentou ali. É um trabalho, né, do dia a dia, é um trabalho de formiguinha, de conscientização. A gente vem implantando isso desde lá de 2013, né, com integração, com ferramentas, falando um pouco da motivação, né, diante de um cenário tão complexo no aspecto regulatório, se a gente não tivesse ferramenta, não tivesse tecnologia, seria muito difícil estar em compliance aí, aderente com as leis, com os normativos, né, e todo esse desafio aí que tange, né, essa parte de estar, né, com as, em dia com as normas e com os controles da companhia. Então, é um pouco dos motivadores, a gente sentiu essa necessidade, pela complexidade, né, de ter um ambiente tão amplo e tão diverso, tão capilar nos negócios, e estamos aí, né, no dia a dia, batalhando, lutando para enriquecer cada mês mais o nosso ambiente aí. Espero contribuir com todos. Obrigado aí, Emílio, pelas suas considerações iniciais, tá? Já passo agora para o Marcelo, né, Marcelo é da Eletronorte, a Eletronorte também é uma empresa bastante conhecida, né, mas se puder falar um pouco aí, né, do ramo de educação da Eletronorte, tá? Alguns macronomes da Eletronorte, né, e, assim, algumas das motivações para a inclusão das tecnologias, né? Marcelo. Obrigado, obrigado aí, pessoal, pela oportunidade de a gente estar tendo espaço aqui para discutir essas ferramentas. Olá, meu nome é Marcelo, como o Gosto falou, hoje estou como gerente do Departamento de Ação da Integridade, na Eletronorte, uma empresa subsidiária do Grupo Eletrobras, tá? Um dos direcionadores para a gente começar, para a gente investir e continuar nessa caminhada da integridade, lógico, vem da listagem da Eletrobras na Bolsa de Nova York, e também a gente teve o impacto da Lava Jato, a gente não pode desconsiderar isso como um indutor do nosso programa de integridade na empresa. E cada vez aprimorando mais, cada vez incluindo tecnologia no processo, incluindo, batendo esses fóruns de discussão, estão sempre buscando aprimorar o processo para dar mais robustez para a governança da empresa. Obrigado, Marcelo, está o último, mas não menos importante, né? Nossa amiga Paola, Maria, se pudesse falar um pouco sobre as suas experiências aí, trabalhando na BRF, também na Embraer, e como você tem visto, a adoção das tecnologias, como assim, também em benefício da empresa. Pode deixar. Muito prazer, meu nome é Paola Mariano, como o Goto bem disse, trabalhei por 20 anos na Embraer, recentemente na BRF, atuei como gestora de riscos, controles internos, atuei um pouco com compliance, um pouco com auditoria interna, nas funções, e muito prazer, agradeço muito esse painel, muito prazer estar com um corpo tão rico aqui, conversando, espero que a gente tenha realmente um bate-papo muito enriquecedor. Mas o que eu posso dizer é que eu participei de duas implementações de sistemas de GRC nas duas companhias que atuei, e não somente fazendo o GRC, mas como que a gente pode atuar e apoiar as áreas nessa implementação de sistema, porque cada vez mais a gente está sendo cobrado a fazer mais, melhorar os tempos, entregar melhor, e a gente, como área de governança, também é provocado a participar cada vez mais dos processos estratégicos da companhia. Não dá pra gente mais ficar lá dando tique, pedindo documentação, fazer toda essa parte burocrática, que é necessário fazer, mas a gente precisa trazer a tecnologia a favor do nosso trabalho, né, pra evoluir com essa agenda, e a gente está mais próximo do negócio ali, apoiando de forma com que esse negócio traga mais benefício cada vez mais, não somente pra gente como companhia, mas também pra toda a sociedade que a gente compõe. Então, gostaria, fico muito feliz, agradeço novamente, e a gente vai bater bastante papo aí pra falar um pouco dessas experiências. Legal, acho que dá pra perceber, muito obrigado, Paulo, que a gente tem um painel bem diversificado, empresas de diferentes setores, né, mas aí eu gostaria de talvez começar com o Edu, né, Edu, acho que o Marcelo disse que, né, mencionou especificamente, né, que a Lava Jato foi o indutor, né, da melhoria da construção do emprego, né, especificamente, Andrade Gutierrez assumiu alguns compromissos com você mesmo, disse, né, com algumas autoridades, e acho que foram muito bem atendidos, né, felizmente bem atendidos, né, a gente pode falar, né, que vocês conseguiram transformar o limão numa limonada, né, você também falou dessa questão da transformação organizacional do perfil da Lava Jato de Chex, de um perfil talvez um pouco mais voltado para o público, agora, né, um pouco privado, talvez um processo misto, tá, e aí, né, dentro dessa complexidade, vamos tentar de ter, né, as autoridades monitorando, né, as atividades, né, essas mudanças organizacionais, né, como as ferramentas de gestão ajudaram vocês a gerenciar essas demandas, né, não sei se você poderia contar um pouco aí essa experiência da jornada de vocês. Legal, Goto. Bom, é, para colocar todos aqui na mesma página, né, a gente viveu um período muito delicado aqui na organização, que foi o período ali de 2014, 2015, quando a Operação Lava Jato começou, né, é, e foi interessante porque a nossa decisão pela implementação do programa de compliance, ela veio antes dessa história toda, ainda lá em 2013, e eu acho que esse negócio foi um marco na nossa história porque quando a Operação Lava Jato chegou a gente já estava muito mais preparado, né, a gente já tinha percebido que o mundo estava mudando, que a gente precisava se comportar de uma maneira diferente. E aí a gente, logo aí da defagração da operação, a gente começou a buscar as autoridades para se explicar, né, o famoso acordo de leniência aí que é quando a empresa levanta a mão e reconhece os seus erros. O primeiro acordo que a gente faz é lá com o Ministério Público, né, com a Força-Tarefa lá de Curitiba, e depois a gente busca também a CGU, até que em dezembro de 2018 a gente firma o acordo com a CGU. Eu vou focar nesse acordo da CGU aqui para fazer a convergência com o compliance, porque como todos vocês aí devem estar acompanhando, a CGU tem um processo muito bacana, né, de monitoria de compliance, né, a monitoria é aquele momento onde um ente externo, né, no nosso caso aqui a CGU e outras empresas brasileiras também viveram isso, ela avalia, né, verifica, olha, testa, tudo que você faz e você deve reportar semestralmente, no nosso caso, para eles as evidências do programa, né. E eu também, nós acabamos de entregar o sexto relatório, né, de compliance e, portanto, o último, porque de acordo com o contrato, a gente tinha que entregar durante três anos, né, e eu percebo que esse processo, ele foi um processo de aprendizado grande aqui para nós também, por óbvio, para os monitores, e a tecnologia, eu sempre gosto de colocá-la como meio, assim, né, ela não é compliance por si só, né, ela não é fim de si próprio, ou seja, a tecnologia ajudou a gente a mudar a cultura? A resposta é não, não, né, quer dizer, o que mudou a gente a mudar a cultura foi gente, né, foi liderança, foi comprometimento da galera, aliás, todos nós aqui que temos família, ninguém tem sistema de GRC na sua família e a sua família é compliance, né, então, eu não posso acreditar que o ATI, né, o sistema é fim de si próprio, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o sistema dá para a gente uma tranquilidade muito grande que tudo vai funcionar, né, imagina só, eu preciso provar para o monitor, né, mas antes de provar para o monitor é provar para mim mesmo, né, para eu dormir tranquilo que todos os meus funcionários foram treinados, sendo que eu tenho um turnover de 30, 40, 50% da empresa em um ano, quer dizer, se eu não tiver tecnologia a possibilidade de alguém escapar desse treinamento é enorme, né, porque o dia a dia vai consumindo a gente, a mesma coisa os controles internos com SAP, né, eu faço compra de tudo, a engenharia é uma das poucas indústrias do mundo que ela compra absolutamente tudo e tudo é tudo mesmo, nós compramos casa, né, para montar a república e compramos aço, areia, brita, gente, impostos, né, então, quer dizer, é uma empresa que de fato faz aquisição de qualquer coisa, se faz aquisição de qualquer coisa, eu preciso ter controle de aprovação, né, eu preciso ter controle do diligence de pessoas bem feito, eu preciso garantir que os riscos que a empresa está mapeando lá na ponta retroalimentam aqui o corporativo, quer dizer, tudo isso que eu estou falando para além de existir tem que funcionar, então, eu acho que a tecnologia ele endereça funcionamento, né, quer dizer, ele garante que 100% das amostras estão sendo testadas, e aí, quando a gente faz o report para o nosso monitor, né, no nosso caso aqui a CGU, de que além de treinar, a gente treina com tecnologia, além de fazer do deal, a gente faz com tecnologia, além de medir risco, a gente mede com tecnologia, intuitivamente existe um certo aumento da confiança, né, agora, se a gente está investindo grana, tempo, recurso, para que isso seja feito daquela maneira, a chance de funcionar é muito maior, então, Reinaldo, eu acho que a Andrade atravessou o maremoto perfeito lá em 2015, 16 e 17, sobretudo, para ter uma empresa muito maior, melhor, assim, tudo nosso melhorou, tudo é tudo, tudo, sistema, processo, tudo melhorou, e eu acho que a cabeça das pessoas, que a gente não colocou software na cabeça das pessoas, não, mas nós colocamos uma mentalidade que era muito mais agradável sair de casa para trabalhar em compliance, geralmente, a pessoa não sai de casa para fazer besteira, você sai de casa para acertar, então, eu acho que o sistema veio trazendo praticidade e robustez, mas, ainda assim, eu acho que a mudança cultural das pessoas é que fez a gente conseguir atravessar isso e sair mais forte. É muito legal e muito válido o seu relato, principalmente, acho que no Brasil existe uma informalidade muito grande, especificamente em alguns segmentos também, essa informalidade é ainda maior, e é interessante escutar de você esses benefícios de você ter uma documentação robusta, pode, em um primeiro momento, aparecer uma certa burocracia, mas, como você mesmo disse, no médio e longo prazo tem uma série de benefícios. Já queria passar para a Paola no seguinte sentido, então, acho que o Edu trouxe alguns aspectos motivacionais, culturais, sobre os benefícios de se adotar uma ferramenta. A ferramenta é essa de GRC, que funciona para a governança das documentações, acompanhamento das atividades, evidências, vamos dizer assim, para os órgãos reguladores, mas um passinho antes. Uma empresa que decidiu implementar o sistema, o que ela tem que observar? Quais é o... Você que já trabalhou em duas implementações, vamos dizer assim, o Edu falou muito sobre o fator humano, ele mencionou um pouco a área de TI, mas você pode dar alguns exemplos de que áreas você acha que são fundamentais que seriam envolvidas na implementação de uma ferramenta como essa, de governança, risco e compliance? Sim, com certeza, Guto. Eu acho assim, das duas experiências que eu tive, foram experiências bem diferentes, mas importantes da mesma forma. Acho que, primeiramente, você, antes, até mesmo de bater o martelo de qual é a ferramenta, é ter a percepção dos seus clientes internos também, porque eles também precisam estar ali junto contigo nessa decisão, porque é importante que você tenha aquele engajamento da pessoa que executa o controle, da pessoa que vai participar do diligence, da pessoa que vai participar do know your customer, então, todos eles precisam ter aquelas pessoas-chave em trazer um pouco dessa percepção, então, fazer um assessment com essas pessoas é importante para ter esse encorajamento da decisão, para que a decisão seja não acertar a gente, a gente nunca vai ter a certeza que foi a melhor ferramenta, mas eu tentar errar menos, acho que primeiramente é trazer um pouco dessa percepção juntamente com as áreas, e aí sim tomar a decisão, será que essa ferramenta que eu estou selecionando juntamente com TI, porque TI participa muitas vezes de todo o processo de decisão juntamente com suprimentos, será que estou fazendo? e aí na medida em que a implementação vai acontecendo é testando também com as áreas, então envolver as áreas de governança para aquelas empresas que não são todas unidas com áreas de governança, porque tem todos os tipos de governança nas empresas, você tem áreas de controles, riscos separadas de compliance, você tem áreas de auditoria interna separada também, não está debaixo do mesmo chapéu, então acho que é importante também trazer essas pessoas para participar do processo de seleção, é claro que tem alguns requisitos que serão prioritários dentro do processo, mas é importante que essas pessoas participem, que tenham consciência e trazer essa percepção para mim dos nossos clientes internos é fundamental para o processo de implementação, não vejo outra forma de ter mais sucesso, porque percalços terão, gente, não será fácil, porque implementação em nenhum sistema é simples assim, não é plug-in play, mas precisamos ter mais apoio e orientação e estar mais focado no que a gente vai fazer todo para a companhia, a gente não é sozinho na companhia. Eu acho que daí, antes de passar para o Emílio, você mencionou um pouco de fazer um assessment, que aspectos você acha importante nesse assessment? Eu acho que tem a questão da periodicidade dos próprios controles, as fontes dos próprios controles, e muitas vezes é difícil a própria área saber de onde vem, para onde vai, quem são os usuários, e qual o papel desse change management, ou dessa gestão de mudança na implementação de uma ferramenta como essa. Esse acesso é mais para ter aquela visão, o que dói com as áreas quando uma área de governança pede, um documento, que seja feito um blue diligence, que seja feito um salvaguarda de documentação, o que dói ali? Porque muitas das áreas reclamam, mas eu tenho que guardar isso? Por que eu tenho que guardar isso? Onde eu tenho que guardar isso? Então, muito nesse aspecto do que dói de fato nas áreas, apontar onde está a dor deles para que a gente consiga direcionar da melhor forma na implementação do sistema? Acho que essa é a chave que é importante na minha visão bem engajado com essa dor. Legal, Paulo. Para vocês que queiram, podem fazer perguntas ou aqui pelo Q&A ou pelo chat também, sinto-se bastante à vontade aqui. Então, se tiverem alguma pergunta específica, podem endereçar também aqui para os chats. Mas eu queria passar para você, Mílio, acho que o Edu falou um pouco de grandes motivadores da questão da mudança cultural, a Paula falou de como fazer esse processo de implementação, mas você trouxe um negócio bastante interessante, que a Porto Seguro precisa dialogar com vários órgãos reguladores e do ponto de vista principalmente do usuário, como a própria Paula falou, da visão do cliente interno, quais departamentos utilizam essas ferramentas e quais seriam os principais modos utilizados por você dentro da Porto Seguro das ferramentas de GNC. Perfeito. Pegando até um caso da Paula como exemplo, da Dora, a gente passou muito por isso mesmo. A gente começou essa jornada lá em 2013. A gente já tinha área de riscos, tinha área de compliance, tinha área de auditoria interna, mas era meio que uma torre de babel. Eles não tinham mesmo um padrão de comunicação, não era equalizado o inventário. E aí, quando a gente tomou essa decisão de adoção de uma ferramenta ali na conceito de GNC integrado, a gente se viu diante dessas dores. E qual era o próximo passo? Como é que a gente integrava tudo isso e fortalecia isso por meio de uma ferramenta? E pegando até um pouco do que o Eduardo falou, não é a ferramenta em si, é a cultura, é o método, é o propósito, é o objetivo. Então, a gente passou por um ciclo forte diagnóstico, entendendo quais eram as dores e quais eram as oportunidades. Teve toda uma equalização de linguagem, de processo, de risco, de controle, que cada um tinha uma perspectiva. E aí, quando você fala de uma integração ou de um GRC, isso precisa estar equalizado entre as áreas de controle e também entre as áreas de negócio. Então, a gente passou muito por isso, isso foi muito forte, foi um fator crítico de sucesso para a implementação da ferramenta que a gente tem hoje, passar por toda essa equalização de linguagem. E aí, feito isso, a gente começou do básico, vamos entender quais são os principais riscos do negócio, respeitando, claro, a sua particularidade, a sua individualidade, o risco de uma empresa financeira é diferente de uma empresa de saúde, mas a gente tomou esse cuidado de usar a mesma linguagem, para quando estivesse falando um risco alto ou um isho emergencial, que seja emergencial, que todo mundo entenda aquele padrão. Então, a gente passou por essa jornada, e aí olhando muito pelos módulos, você comentou quais são os principais módulos, a gente viu essa parte de processo, risco e controle como base e a parte do compliance, toda a adequação das normas, dos regulamentos, as evidências, os testes de controle para garantir a efetividade daqueles controles que são chave para a mitigação desses riscos. Então, foi um pouco do caminho que a gente adotou ali com as áreas equalizando, implementando o padrão. Teve também muitos erros de equalização de conceito, de aculturamento. É muito difícil quando a gente fala, eu estou falando por uma perspectiva de segunda linha de defesa, mas quando você vai para a primeira linha de defesa para o cara de negócio, ele não tem o mesmo termômetro, a mesma cultura, o mesmo conhecimento. Acaba que a gente tem que passar também por uma zona de catexar e mostrar o benefício, qual é o retorno, a vantagem de ter, que aquilo pode mitigar um problema maior lá na frente. A gente acabou passando por toda essa jornada, como a Paula bem comentou. E aí a gente tem hoje uma ferramenta mais robusta, olhando desde o que a gente viu lá de trás, claro que não é perfeito, mas a gente tem todo esse arranjo de melhora sempre trazendo a primeira linha. Então, é um pouco disso que a gente viu aqui na implementação e aí de fundo de básico, respondendo assim, conseguir avaliar os riscos, ter a garantia de que os processos estão funcionando, mensurado, e ter um repositório único. No nosso caso fez toda a diferença porque a gente conseguia saber qual o risco de cada uma das verticais de negócio, de uma forma integrada. Isso ajudou bastante, tanto na visão regulatória, como na visão de gestão, do dia a dia, de uma eficiência. Então, foi um pouco da nossa jornada quando a gente fala de uma ferramenta de A&C. Bem legal, Emilia, acho que você trouxe um conceito que talvez não é tão claro, principalmente para quem não trabalha em grandes empresas, como a Porto Seguro, ou como a Andrade, ou como a BRF, ou como a Paula mencionou, que tem as áreas segmentadas, riscos, compliance, auditoria. E hoje eu escutei muito, eu também já fui da área do negócio, reclamações nos testes de amostragem, normalmente as mesmas transações caem nos mesmos testes da área de riscos, do auditor interno, do compliance, do auditor externo, e esse conceito que você trouxe de repositório único, acho que para grandes empresas faz muita diferença e traz uma economia de escala também bastante importante, acho que são critérios bastante legais. Obrigado, Emílio, por essas contribuições. Passando um pouco para você aí, Marcelo, acho que a Eletronorte fez uma pesquisa para definir a melhor ferramenta de IRC para ser implementada, que dicas você daria para alguém que está com essas dores que foram mencionadas aqui pela Paola, essas mesmas dores que foram mencionadas aqui pelo Emílio, ou seja, você não consegue mais fazer aquele controle manual no papel, a amostragem, você já aprendeu a fazer, mas ela já está num processo repetitivo que você começa a perguntar, será que não tem uma máquina que consegue fazer isso melhor que eu? Então, para quem está com essas dores, que critérios vocês acham que são relevantes para escolher uma ferramenta? Bom, está aí fazendo conexão até com o que o Emílio a Paola falaram, da quantidade, da massa de informação que a gente tem dentro já das organizações, dos sistemas que já existem dentro das organizações, então, esse sistema de GRC não pode ficar isolado, então, o principal ponto que a gente tem que olhar é a conectividade desse novo sistema de GRC com os sistemas existentes dentro da organização, né? Então, foi o ponto de partida aqui no Grupo Retrobras, um sistema que já conseguisse conversar com o sistema corporativo utilizado hoje e que conseguisse e tivesse possibilidades de fazer algumas adaptações específicas para alguma questão bem específica de cada empresa do Grupo. Um outro ponto também que a gente apontou como crítico foi exatamente a familiaridade, a usabilidade daquele sistema com o usuário final, porque não adianta a gente ter um sistema super complexo, muito bom para o técnico, mas o usuário final não ter, não saber extrair a melhor informação, não saber extrair o melhor daquele sistema. Então, a gente tem que ter o cuidado de considerar, como a Paula falou, todos os usuários envolvidos, ver se todos estão na mesma página para que saibam usar o sistema daquela mesma forma. E um terceiro que a gente colocou também como critério relevante na aquisição é a questão do suporte. Então, a gente precisava de um sistema que ou o fornecedor desse o suporte ou a gente teria alguma empresa terceirizada que poderia vir fazer esse suporte para as equipes, que poderiam estar ali atualizando com boas práticas, disseminando aquele call center de suporte mesmo, de ligar e tirar uma dúvida pontual para seguir no dia a dia. Então, a grosso modo, foram esses três pontos principais que a gente tinha, identificou para fazer a seleção do GRC. Lógico, a parte de custo a gente nem fala, porque foi no período que, enquanto a gente ainda era estatal, então a parte de custo vai por licitação, a gente não nem considera, não dá para dizer que foi o principal, já está no processo, já está inserido no processo. Legal. Bem legal, Marcelo, talvez eu vou voltar um pouco com você aqui, Paulo, para explorar um pouco esse item que o Emílio e o Marcelo mencionaram. O Emílio mencionou bem essa questão da harmonização, da equalização, mas queria que você explorasse um pouco essa importância da classificação do grau de felicidade dos testes, a questão da felicidade também, para não menosprezar a questão do saneamento de dados, porque a gente acha que a gente vive num mundo perfeito, vamos dizer assim, mas quando pluga a ferramenta, como o Marcelo falou ali, começa a perceber que tem um problema da qualidade de dados, como lidar com isso e que experiências vocês têm relacionadas a isso aí? Eu acho que tem dois pontos importantes, primeiro que a gente sempre vê que a usabilidade é sempre importante, não tem jeito, não adianta ter um sistema que faz o melhor cálculo de risco, mas se a usabilidade não é boa, é fadado ou fracasso, você não tem engajamento da companhia, mas acho que são dois pontos que eu preciso trazer para vocês, primeiro é perceber se o processo também de governança está bem adequado dentro da companhia, se tem processos adequados dentro da própria área de gestão de compliance, de gestão de risco, de gestão de controle, com foco no que tem que ser feito, olhando ali de fato para a investigação dos riscos, sejam eles de compliance, sejam eles financeiros ou operacionais da companhia, então acho que tem que ter uma estrutura, uma base forte e bem estruturada, porque senão você coloca um sistema também para funcionar e mandando cobrança para o usuário colocar evidência o tempo todo, e aí perdeu a credibilidade com o sistema, então esse é um ponto importante, é ter mesmo a base, o processo da companhia, olhando para a governança bem estruturada, acho que esse é o ponto um. E o segundo é também fazer avaliações periódicas com as áreas, o sistema está atendendo o que a gente precisa, seja com a gente a área de compliance, a área de controle, riscos, a parte de governança e com as áreas, será que eu estou chegando onde a gente precisa, dado aquele foco que estava ali olhando, então eu posso trazer exemplos muito comuns, a gente no começo, lá no meu passado, a gente começou a mandar, o sistema começou a mandar cobranças para as áreas e a gente falou assim, mas não era para estar acontecendo isso, e aí essa amarração do sistema, essa gestão mais apurada do sistema, a gente teve que fazer muitos ajustes, a gente teve que ir lá e consertar muitas vezes, muitas vezes estava porque a periodicidade do controle não estava adequada e o sistema ia cobrar conforme a periodicidade que estava ali, então a gente precisou muito ficar atento de como estavam os desenhos dos controles, sejam eles para qualquer assunto, para a medicação de um risco operacional ou mesmo financeiro ou de compliance, então essa base tratada adequadamente, o dado informado, a quantidade de controles que você vai ter, é muito importante que ela já esteja mais limpa possivelmente, não vai estar nunca 100% limpa, porque o dia a dia modifica e a vida, os processos são alterados o tempo todo, mas é importante que sim, a base esteja adequada e assim reavaliar o sistema se de fato essa base adequada está funcionando de acordo com o ambiente, então são esses dois pontos. Bem legal, Paula, acho que para quem ainda não se se organizou, eu acho que dá para ver essa trajetória desde que todos nós começamos lá nos controles chamados planilhões, um monte de linhas ali e aí os planilhões começaram a ter os anexos dentro dos responsáveis e aí felizmente, acho que a gente tem uma evolução depois para bases de dados mais robustas e além das bases de dados mais robustas está esse processo cada vez mais automatizado de buscar as informações na fonte como a Paula bem ilustrou ali. mas eu queria voltar um pouco para o Eduardo porque o Edu falou lá no começo não só da mudança cultural que ela é fundamental é importante mas no final do dia você também tem que mostrar que aquele investimento valeu a pena ou que você tem benefícios mensuráveis na implementação de uma ferramenta dessa. Além disso eu acho que como o Emílio também bem falou não adianta você tentar prograr uma ferramenta mágica que ela automaticamente ela não vai ela por si só não vai resolver os seus problemas de processos e procedimentos. Então qual a necessidade da revisão dos processos e procedimentos dentro da quando você implementa uma ferramenta dessa e que benefícios mensuráveis você poderia trazer aqui como exemplo. Legal. Reinaldo quando os colegas falaram aqui eu fui lembrando de alguns exemplos aqui para dividir com a turma me ocorrem dois exemplos aqui antes de falar um pouco dos benefícios e das revisões a primeira foi quando a gente decidiu comprar uma ferramenta de gestão de riscos isso já tem sei lá uns seis ou sete anos na época a gente estava começando a fazer a implementação da ISO 191600 e ela tem o EPCERN dela é a área de gestão de riscos e aí a gente tomou uma decisão quase errada mas que por Deus a gente conseguiu reverter isso que foi de acreditar que a ferramenta ia fazer gestão dos riscos que a gente não tinha quer dizer que a gente não conhecia e esse é um erro eu acho então acho que é bacana dividir aqui com os colegas porque o pessoal acha assim que comprar um sistema é a solução dos seus problemas por vezes o sistema vira um caos porque você não tem cultura você não tem processos maduros então a gente primeiro fez o primeiro mapeamento de riscos nesse planilhão para testar a metodologia para perceber se a gente tinha capacidade de fazer isso daquela maneira para depois comprar um sistema e fazer isso de maneira integrada então acho que foi um acerto grande que a gente conseguiu e o segundo ponto que eu levantei antes de entrar um pouco na efetividade é porque às vezes a gente implementa um sistema bacanérrimo e esquece de cuidar dos perfis de acesso dele vou contar um caso real que aconteceu aqui comigo dia 17 de agosto de 2011 foi o dia que eu comecei aqui na Andrade há muito tempo atrás eu fui escalado para um treinamento no Rio estava em Belo Horizonte fui para o Rio e aí eu cheguei para a Dani nossa secretária na época e pedi a ela uma passagem aérea eu tinha 15 minutos de empresa e aí ela falou tudo bem eu vou anotar seu nome aqui que eu emito a passagem para você aí eu venho de empresa americana de auditoria a primeira coisa que eu perguntei mas você pode anotar meu nome? ela falou posso inclusive eu faço é isso aqui com as pessoas novas aqui da casa eu falei mas se você pode anotar o meu você pode anotar da sua mãe ela falou mas eu não anoto eu falei mas você pode eu não anoto eu estou ficando brigando ali durante uns 10 minutos você pode eu não anoto o fato é que eu voltei para a sala do chefe que tinha 15 minutos que tinha me contratado eu falei olha velho eu até torço para que eu esteja enganado mas achando de ter um problema aqui é 500% imagina se a Dani coitada que pode cadastrar passageiro imagina o que outras danos no mundo afora não estão fazendo por aí e se confirmou era verdade tinha um tanto de passagem aérea que estava sendo emitida por aí a gente pagando conseguimos estancar o sangramento porque a gente tinha um bom sistema mas os controles os perfis de acesso estavam errados mas com relação a utilização de sistemas eu acho que o principal objetivo do final do processo do sistema é melhorar a organização fazer com que os seus processos sejam bacanas e eu selecionei aqui talvez tem vários mas selecionei um aqui para contar um pouco dessa história que é o tal do canal de denúncias talvez aqui na jornada de compliance talvez o sistema os dois sistemas mais antigos são canal de denúncia e big data para do diligence talvez esses dois são os que mais tempo existem por aí e eu vou focar aqui no canal porque eu acho que o canal de denúncias ele se bem gerido ele pode dar uma centena de indicadores para que você revisite as suas políticas então todos os anos aqui quando fecha o ano a gente roda vários indicadores aqui do processo de canal de denúncias e percebe se a companhia está precisando de enveredar esforço em determinadas áreas imagina só imagina que a gente está com um volume de denúncias muito menor do que a média brasileira ou que da média do nosso setor será que nós somos tão bacanas assim ou será que não está chegando lá na ponta ou então uma obra que tem muito menos denúncia que outra obra óbvio que a gente faz a normatização do número para ele ser comparado de novo será que aquele gestor ali é ultra compliance ou ter um pilantra também seguramente não quer dizer a gente vai olhando ali os indicativos do sistema os controles e os indicadores para tomar a decisão sob pena de ter que voltar lá e mudar alguma coisa nas políticas e procedimentos por exemplo a gente começou a perceber que o nosso turnover era tamanho que a gente nunca ia ter um volume de denúncias por mês a cada mil empregados de mercado porque o cara tem dois três meses de casa ele sai porque a obra acaba então quer dizer ele está se aculturando e ele vai embora então não consigo não conseguia me comparar com as médias e por exemplo no processo de suprimentos nós começamos a perceber que o nosso questionário do diligence era tão grande que nem nós íamos passar nem nós íamos conseguir ser fornecedor de nós mesmos nós percebemos também era um erro como é que você vai gastar cem dias para colocar um fornecedor para dentro será que a gente não consegue diminuir um pouquinho a quantidade de questionamentos trazendo o risco para um patamar que vai ser completamente tolerado então vamos lá e muda a política de quantidade de documentos que você pede então quer dizer eu acho que essa é a boa notícia de ter um sistema confiabilidade garantir que tudo vai passar pelo sistema mas mais do que isso é a tomada de decisão do dia seguinte é você usar as saídas e os aprendizados do sistema para corrigir os processos e por vezes para simplificar a gente de compliance tem uma certa mania de querer fazer o trem mais complicado que tem eu acho que a gente já passou dessa fase eu acho que nós estamos vivendo um período mais de descomplicar o que não era complicado que nós mesmo que complicamos a gente tem muito essa pegada aqui atualmente na agenda bacana reflexões bastante importantes eu já queria emendar uma pergunta para o Emílio dentro dessa linha que o Edu falou acho que implementar às vezes é fácil na verdade é complicado mas tem uma jornada vamos dizer assim mas como você mesmo disse você já está nessa jornada há um bom tempo e aí dentro dessa jornada como ter essa questão da melhoria contínua e pulindo os desenhos de controle como simplificar como ele mesmo depende da provocação ali nós temos um apego muito grande por esses controles e aí fica aquela dor de barriga posso desligar esse controle ou não posso desligar o controle e quando mudar nacionalmente o escopo dos controles se você pudesse dar alguns exemplos também para quem está nos assistindo aqui de algumas experiências que você estiver na Porto Segura legal aqui tem um ponto interessante na linha do Eduardo de simplificação a gente fala até a Paula comentou isso também por exemplo aqui acontecia muito isso tinha um ponto de auditoria era de terceira linha e aí o time de controles internos vai fazer um teste de segunda linha e vai dar o mesmo apontamento e aí a área de negócio ia seguindo o ponto de controle e outra área ou alguém do lado também da área de negócio seguindo a auditoria e aí quando a gente fala de software isso foi um dos benefícios porque a gente conseguia ver o mesmo apontamento e aí acabava já tem um apontamento de auditoria eu não vou dar um ponto de controle eu tenho um ponto de controle eu não vou dar um ponto de auditoria isso tinha uma linha muito de eficiência e aí isso também vai de encontro com o que você trouxe como é que a gente fica quando muda um controle tem que fazer alguma classificação dele uma reclassificação um upgrade no controle que ganha uma classificação de ineficaz para eficaz então tudo isso quando a gente fala de ferramenta partindo do princípio de que existe uma conexão existe uma integração isso simplifica e acaba trazendo um benefício muito grande tanto para a área de negócio que ganha em tempo para focar em fazer o negócio acontecer em operacionalizar tanto para as áreas de controle que acabam tendo também uma oportunidade ali de otimização de recurso conseguir dedicar tempo em melhoria contínua em outros aspectos que não ficar trabalhando sobre o mesmo prismo e aí falando também um pouco de ferramenta uma coisa que me veio à cabeça quando a gente fala de tecnologia e isso aconteceu aqui também e foi um ganho interessante que assim a gente tem sempre a visão de que a segunda linha vai fazer um teste ou a auditoria vai fazer uma auditoria e a primeira linha ficava ali meio à mercê esperando receber um apontamento receber o início de um trabalho e é um curioso que a ferramenta traz também de uma forma integrada a possibilidade de convidar a área a fazer uma validação dos seus riscos e dos seus controles bem no modelo de control risk self assessment isso também ajuda a ter um ambiente sempre up to date com o que está acontecendo na ponta como se o cara de negócio está lá num processo de pagamento viu uma fragilidade ou viu um controle com uma oportunidade de evolução ele mesmo pode ir lá e fazer a reclassificação a ferramenta permite isso legal que integrado já com os modelos de controles de riscos e de auditoria isso de alguma forma traz um benefício traz uma evolução de acompanhamento até mesmo do desenho do controle a gente não está no dia a dia da operação mas o cara mudou ele tem a oportunidade também de por meio da ferramenta conseguir fazer essa sinalização de ajuste até mesmo quando desliga desligou um controle ele tem a oportunidade de ir lá ou ser convidado a atualizar ou ele mesmo com a maturidade ele pode fazer isso mas aí a gente vai esbarrar naquele outro ponto tudo depende da cultura a cultura de quanto a área de negócio quem está ali na lida no dia a dia ter essa percepção da importância e alimentando tudo isso na ferramenta acho que é um ponto legal para destacar também como um benefício algo que a ferramenta um sistema bem integrado auxilia essa parte dos testes de controle legal Emília acho que Paulo eu acho que queria pegar essa provocação do Emília para trazer um ponto para você até agora a gente veio discutindo muito nessa questão da usabilidade da implementação da segunda e da terceira linha de defesa mas o Emília trouxe uma provocação bastante importante principalmente em cadeias complexas ou cadeias produtivas onde normalmente os donos dos negócios falam em agregar valor mas a gente sempre procura olhar onde você está perdendo dinheiro onde você tem os seus vazamentos ali eu queria voltar um pouco para você para falar um pouco do que ele falou agora da conscientização da primeira linha de defesa alguns bons exemplos que você talvez tenha vivido da primeira linha de defesa engajada esses processos de controle é o benefício próprio não só para ter uma certificação não só para ter um cumprimento de uma normativa mas assim realmente como estratégia de negócio até para aumentar a rentabilidade relacionada ao negócio utilizando essas ferramentas é muito importante mesmo Emília trouxe um ponto mega importante de fato não dá para a gente acreditar que nós como área de governança a gente vai conseguir atingir todos os pontos todas as áreas e provocar colocar os melhores controles a área de negócio inclusive se sente muito valorizada a primeira linha que a gente chamava de defesa não fala mais defesa a primeira linha que a gente tem falado hoje no mercado é que tem ali o dia a dia e sabe qual é o melhor controle a gente só vai avaliar se aquele risco que tem na companhia está sendo mitigado por aquele controle aquele processo que é feito pela área mas acho que como exemplo que eu trouxe que eu tenho na minha cabeça muito forte e primeiro assim é sempre aculturar treinamento capacitação o tempo todo comunicação deixar claro porque gente apesar da gente estar no nosso DNA a gente está ali eu acho que o Eduardo falou um pouco a gente vive isso dia a dia mas as áreas não quando a gente fala de controle de risco elas assustam elas ficam que bicho é esse da onde está vindo isso então cada vez mais é aculturar às vezes parece chover no molhado mas a gente tem que trazer cada dia mais clareza para as áreas informação clara precisa e o quão importante fazer esse trabalho e para que eles sejam fonte para que a gente faça o abastecimento e o monitoramento da gestão junto com eles dos controles dos riscos dos assuntos de compliance na companhia então acho que a gente precisa fazer com que as áreas o front o business traga a informação para a gente ao invés da gente ficar indo atrás porque daí sim a gente está vendo a companhia de fato as engrenagens funcionar mas eu tenho um evento muito engraçado que sempre eu fiz nos treinamentos eu gosto muito dessa provocação eu vim de uma companhia que eu coloquei a pedra fundamental lá para a Sox lá na companhia em 2006 então quando eu ia para os treinamentos muita gente falava assim ou para as áreas fazer validação de controle conversas enfim as pessoas falavam ah mas eu faço isso porque a Sox mandou aí falavam meu não é o Sox não mandou fazer nada então nos treinamentos eu gostava muito de falar assim se alguém faz controle aqui para a Sox vamos parar não quero mais controle para a Sox se tiver controle para a Sox acabou não vamos fazer mais as pessoas ficavam assustadíssimas eu falei gente a gente tem que fazer controle na companhia tem que gerar os processos gerir os processos desculpa fazer indicadores monitorar os nossos riscos os nossos pontos de compliance nossos indicadores para que gere resultado para o negócio para que a ponte onde vão sair vão ter os desvios onde vão ter as redundâncias os problemas de processo e não para a Sox Sox é só um flag é só um pontinho a mais nada menos nada mais do que um pontinho a mais né seja ele para qualquer outro órgão né como o SUSEP ou bancos né que tem um monte de regulador também então é muito importante que a gente faça um trabalho forte de aculturamento né para que a gente tenha né um processo adequado e assim o sistema funcione de forma adequada né e as áreas façam esse processo rodar essa engrenagem girar cada vez mais mas acho que o segredo é cultura cultura todos os dias não tem outro mistério legal a gente vai passar uma rodada agora tá assim legal acho que vocês conseguiram convencer um monte de gente tá que vale a pena investir nessas ferramentas tá mas também tem um custo não só um custo da própria ferramenta tá mas também né precisa ter gente atrás necessariamente né operando essas ferramentas né e é um perfil também um pouco diferente de pessoas né que operam essas ferramentas tá então eu queria talvez começar aqui pelo Marcelo né para contar um pouco né assim lógico nos limites do que pode ser compartilhado aqui né qual né vamos citar a dimensão mais ou menos da equipe da Eletronorte né que usa essa ferramenta né e quais são os esforços dentro da Eletronorte né para se manter uma ferramenta como essa de GRC eu vou voltar Reinaldo o dia a dia ali junto com o usuário o acompanhamento e também a gente tem que botar um percentual das equipes de TI que dão suporte também nesse momento né então a gente e deixando bem claro eu ainda não tenho todo o sistema implementado eu tenho alguns módulos do sistema implementado né então eu tenho um módulo para riscos que aí sim eu tenho três pessoas dedicadas a discutir risco com o proprietário de risco tá são 23 riscos hoje mapeados tá e vamos lá se a gente botar 23 desses 23 vocês podem multiplicar por dois ou três pessoas porque dentro do risco ali ainda tem a abertura que vai cada um são responsáveis por seus controles atualizar ali como é que tá a manutenção daquele risco dos fatores de risco os indicadores do risco então a gente tem é só na questão de risco a gente já tem um número quantitativo bom agora de suporte mesmo são três diretos da área e a gente pode dizer que um ou dois de TI que dão ali o suporte necessário na parte de controles internos aí já aumenta um pouquinho a gente já teria quatro pessoas que acompanham o processo que tá em implementação é o que a gente tá hoje trabalhando pra concluir tá e desse de lógico eu tô falando só do eletronorte ainda mais que quando a gente fala no sistema desse agora a gente tá passando por um momento de abrir isso pro grupo todo eletrobrás então se a gente for pegar também cada cada empresa do grupo a gente vai multiplicar ainda mais esse número então hoje eletronorte são quatro controles internos três riscos que dão suporte no não direto da área mas esses dois de TI pra auxiliar no sistema tá fora o usuário final eu não tô não considerando o usuário final porque a gente vai pegar a empresa toda nesse sentido se a pessoa tem uma dimensão quantos funcionários são mais ou menos dois disciplinas eletronorte hoje a gente tem dois e trezentos dois e quinhentos por aí dois e três funcionários legal não sei Emílio se eu podia passar pra pra ti agora tá assim especificamente falando da ferramenta de AIC tá vocês têm uma boa experiência aí tá qual o tamanho dos esforços né que vocês têm pra administrar essa ferramenta legal aqui o que que a gente fez a gente acabou separando por key users né a gente tem um key user ali na auditoria que rege tudo isso e auditoria hoje são em torno de 30 a 40 pessoas que usam tem um key user em compliance são mais 15 pessoas que usam a ferramenta tô falando só de segunda linha de controles internos também deve ter umas 12 pessoas e um key user e na área de risco umas 15 pessoas entre risco operacional financeiro crédito mercado liquidez e risco cibernético e aí também tem um esforço né na casa de uns dois recursos de tecnologia que ajudam na manutenção mais base de dados infraestrutura e que olham eu tenho uma pessoa que olha dados porque dali tem um volume muito grande de dados então também tem uma pessoa que olha fazendo toda a junção cruzamento vendo oportunidades outro ponto que tem na ferramenta aqui que a gente acabou não falando mas é um case legal também é a base de perdas operacionais então essa ferramenta ela também comporta o que a gente chama de BDPO muito em função tanto do Bacen quanto da SUSEP que obrigam a gente ter o registro e o reporte das perdas operacionais hoje a gente faz nessa ferramenta e aí também tem a necessidade de ter uma pessoa dedicada a isso cruzamento de dados trabalhar com indicadores cruzando informações de uma forma bem resumida é um pouco da organização que a gente viu ali também a gente tem a área de negócio fazendo ali mas é uma visão muito mais de colocar um input fazer a avaliação de um controle que aí hoje a Porto tem 13 mil funcionários não são todos a gente trabalha muito com o conceito de agente de controle então a gente deixa eleger algumas pessoas das áreas de negócio para ser a centralização e elas que operam a ferramenta no dia a dia não são todos os funcionários da companhia mas a gente elegeu esses replicadores vamos dizer assim que ficam ali na ponta que deve ter algo em torno de uns 40 50 replicadores também nas áreas de negócio que utilizam as ferramentas nossa bem bacana mas voltando um pouco do perfil do funcionário normalmente quem opera o sistema tem um certo perfil um pouco diferenciado também que tipo de perfis vocês têm achado que tem uma maior conectividade ou maior aderência com essa parte dos sistemas e da gestão aqui no meu é bem diverso quando a gente fala do time de compliance acaba que é um perfil mais administrativo advogado conhece mais a ferramenta quando a gente parte para a parte mais técnica para as pessoas que mexem com dados tem um conhecimento mais ali de SQL de cruzamento de informação a gente trabalha com alguns dashboards além da ferramenta de GRC então a gente também tem esse conhecimento a pessoa tem que ter essa característica de conhecimento e a parte de tecnologia são mais os desenvolvedores mesmo o cara que vai ficar ali às vezes mexendo no código fonte fazendo o ajuste pontual mas não foge muito disso os caras mais técnicos com visão de banco dashboard indicadores de dados e a parte de operação compliance muito ali pessoal administrativo advogados coisas desse tipo bem legal eu vou passar para você para falar um pouco da gestão do sistema mas aí eu já vou deixar aqui aberto depois para os colegas que quiserem responder uma pergunta da Camila para aqueles que não tem nenhum sistema seria melhor começar com modo de gestão de risco ou melhor de compliance mas se puder falar um pouco sobre o tamanho da equipe ou a característica da equipe eu não sei eu tenho o privilégio aqui de cuidar da auditoria interna e do compliance mas são áreas separadas inclusive gerências separadas em cidades separadas em estados separados ambas cuidadas aqui pela Paula e pela Marília e eu estava escutando os colegas e a gente está sempre pensando em sistema de GRC e eu acho que para dar um exemplo diferente para fazer o contraponto é sistemas de auditoria interna também eu sempre fui um cara muito mais de auditoria interna do que de compliance e acabei aprendendo com o Reinaldo e com os colegas a fazer compliance muito mais por osmose e por tentativa e erro do que qualquer outra coisa e aí quando a gente colocou os principais processos de compliance funcionando eu percebi que para o operador de compliance dormir bem o monitoramento tem que funcionar bem então a gente investiu aqui muito em tecnologia para monitoramento então para vocês terem uma ideia hoje nós temos uma ferramenta muito famosa de auditoria conectada ao nosso RP nosso RP é o SAP muito conhecido e essa ferramenta ela é conectada também a uma base de dados internacional de políticos pessoas politicamente expostas mídia negativa tudo que vocês imaginarem então quer dizer quando o cara emite uma ordem de compra no nosso RP que é o SAP começa um processo de cruzamento muito forte e aí se der alguma coincidência quer dizer a gente está fazendo pagamento para algum político na mesma hora o sistema de auditoria acusa e isso passa para um processo de aprovação esse é um negócio que eu acho que é fundamental para quem já venceu aí os principais momentos de implementação porque isso faz com que a gente perceba que ninguém vai fazer nenhuma besteira de novo como a gente fez lá no passado então isso me faz dormir bem eu tenho 14 pessoas aqui na nossa equipe a equipe é formada por tem engenheiro tem advogado tem administrador tem contador tem tudo que vocês imaginarem aqui sendo que são 5 na auditoria interna e 8 em compliance e no compliance a gente usa sistema de gestão de riscos usa sistema de gestão de não conformidades é um sistema que a gente desenhou dentro da casa também porque imagina só cada auditoria interna de sistema de compliance em obra gera um plano de ação seria impossível controlar isso também sem sistema a gente usa sistemas de big data para fazer do diligence e também usa fornecedores que usam sistemas para fazer do diligence tem dois processos tentando responder um pouco a Camila para quem não tem sistema seria melhor começar com o módulo de gestão de risco ou módulo de compliance Camila do ponto de vista técnico você sempre deveria conhecer os seus riscos antes de implementar um bom programa de compliance então do ponto de vista lógico você deveria se preocupar antes com um sistema ou um módulo de gestão de riscos mas eu para confundir um pouco mais a sua cabeça eu faria o seguinte eu começaria mapeando os meus riscos mesmo que fora de um sistema e investindo controles para esses riscos mapeados fora de sistemas aí sim em módulos determinados de compliance ou seja você percebeu lá na sua gestão de riscos que um dos principais riscos que você tem é o relacionamento com o poder público que legal será se você desenhar um processo de treinamento focado no poder público aí sim com o módulo com um disclaimer de conflito de interesse aí sim com o módulo com uma política bem definida de quais momentos o cara tem que formalizar relacionamento com o poder público aí sim com o módulo quer dizer dá para fazer gestão de riscos inicialmente sem sistema mas eu acho que é cada dia mais difícil garantir efetividade nos processos de compliance em alguma ferramenta mas eu com certeza quero ouvir os colegas aí porque vão ter bons contrapontos sim eu acho que é uma provocação bastante importante né como você falou eu acho que a documentação da matriz de riscos de empresas grandes maiores ela é um pouco mais complicada né mas para pelo que descrito pela Camila aqui né eu acho que fazer workshops de riscos como você bem falou tá a documentação ela não é tão complexa assim vamos assim não precisaria necessariamente de uma ferramenta e Camila tá eu acho que os executivos normalmente tá eles entendem mais a questão de risco então o executivo ele é treinado para analisar risco tá então assim variação cambial exposição de fornecedores né falta de suprimento aquela coisa de tudo então assim o executivo quando você fala de risco ele sabe mensurar né a questão do impacto né e da probabilidade tá e uma vez que ele ele percebeu que tem risco impacto probabilidade tá aí ele automaticamente ele entende que você precisa ter alguma coisa para mitigar aquele aquele risco tá então se você tem uma exposição cambial você vai fazer um red tá se você tem uma dependência muito forte de fornecedor você vai buscar outro fornecedor tá e se você tem um turnover alto eventualmente né como o Eduardo falou ali tá ou você tem né um órgão regulador muito forte sobre você como o Emílio falou tá o executivo também ele vai entender que existe um risco ali tá e aí né vem os controles atravos a isso se eu tenho um turnover alto automaticamente tem que investir em treinamento das pessoas regulador se eu tenho um órgão regulador muito forte vamos dizer assim automaticamente eu tenho que ter uma ferramenta que responda né tempestivamente a essas demandas desse órgão regulador né e aí baseado nessa percepção de risco acho que é mais fácil você entender né que pra que lado correr né em termos de de ferramentas tá eu gostaria de ir encaminhando aqui um pouco pro final né na verdade com as considerações finadas acho que muitos já falaram bastante aí tá talvez eu vou começar da ordem inversa talvez com o Marcelo um pouco tá eu acho que no começo vocês falaram muito dessa questão cultural vamos dizer assim tá que é muito importante vamos dizer assim tá que vocês mencionaram né é que é se convencer essas pessoas assim com relação aos benefícios né mas eu gostaria né de de terminar vamos assim dar algumas considerações finais de vocês justamente com relação a isso né a gente falou um pouco da 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 importância de ter uma integração bastante é integrada com os outros sistemas tá a gente falou um pouco dos benefícios né mas que vocês pudessem falar um pouco também né vamos assim da jornada pessoal de vocês aí com relação a isso tá os aprendizados aí acho que alguns já deixaram algumas mensagens relacionadas a isso tá mas queria começar com você Marcelo aí com suas relações finais vamos lá então pessoal aí eu vou voltar o que o Eduardo falou lá no começo né e o que ele até acabou agora reforçando a ferramenta é o meio mesmo tá então de fato a gente precisa ter os processos bem desenhados a gente precisa ter o entendimento antes da gestão de risco o entendimento do compliance pra depois a gente querer estabelecer uma ferramenta que vai agregar valor ao tomado de decisão que vai agregar valor ao dia a dia da companhia e até pegando um pedacinho da pergunta da Camila da provocação da Camila se citar no começo eu concordo com o Eduardo mas se vamos dizer que a gente já tem os dois processos já estruturados e montados de compliance e de gestão de risco a gente tem que avaliar também a maturidade dos processos dependendo da maturidade dos dois processos a gente consegue fazer uma melhor implementação porque quanto processo mais mais com mais desculpa maturidade a gente vai conseguir levantar esse sistema e botar ele reeldando mais rápido e aí a auto-administração consegue ver um resultado mais rápido e isso ela se sente vamos dizer insatisfeita que o investimento feito naquele naquele processo deu resultado mais rápido tá então a gente tem que sempre tomar dar olhada e tomar esses cuidados na hora que a gente for propor as tecnologias para os processos e para mostrar resultado para quem está investindo na melhoria do processo com a gente tá e é isso gente a gente coloca à disposição qualquer dúvida estamos aí Paola suas considerações finais acho que das equipes que você liderou aí você tem aprendido e tem levado aí com relação a essas pessoas pessoais também eu concordo plenamente com o Marcelo com as considerações do Eduardo e que eu acho que eu havia dito também que é a base ter a base boa é resultado de ter um sistema melhor eventualmente precisarão ter ajustes mas quanto melhor estruturado melhor vocês vão conseguir ter sistemas aí operando realmente é só um meio mas eu acho que é bem importante fazer um processo de avaliação criteriosa do processo ter tudo documentado em normas procedimentos até fica muito mais fácil questionar avaliar implementar acho que isso é bem importante fazer uma avaliação fazer um caizem do processo fazer uma revisão do processo para que seja implementado um sistema de forma mais robusta que apoie a companhia infelizmente a gente ainda trabalha para tangibilizar todo investimento que a gente faz custa demora um pouco às vezes dói um pouco então quanto mais estruturado mais rápido vai conseguir tangibilizar todo esse investimento que a companhia vai fazer nessa implementação de sistema tenho certeza disso e agradeço novamente acho que foi sensacional aqui esse painel espero que a gente tenha muitos outros aí para a gente bater um papo de outros assuntos também obrigado legal Paula Emílio acho que para suas considerações finais talvez queria abordar um outro tema um pouco diferente porque você falou dos órgãos reguladores e a gente também vê uma evolução dos órgãos reguladores cada vez mais mais rigorosos mais complexos como você tem visto necessariamente a resposta das ferramentas de mercado com relação a essas demandas crescentes dos órgãos reguladores legal assim eles vêm se aprimorando muito muito puxado pelo Banco Central acho que o Banco Central deu o pontapé nessa parte de maturidade governança com normas mais principiológicas não exigindo mas dando a incumbência para que a própria empresa entenda os seus riscos e possa tratar tanto no aspecto de compliance no aspecto de PLD também eu vi muito isso eu estou vendo agora a SUSEP e a ANS caminhando também para isso então na minha visão há uma convergência entre os reguladores no que tange a controles, riscos e compliance eles estão caminhando para uma mesma linha dando mais liberdade para o negócio mas em contrapartida requerendo mais governança e mais controle dessas áreas isso eu tenho visto muito acontecer bastante e é um ponto para até acrescentar o Marcelo e a Paola fazer alguma coisa melhor do que não fazer nada essa é a grande verdade dá o primeiro passo vamos avaliar os riscos vamos entender e aí uma coisa que acontece organicamente uma coisa vai acoplando na outra quando você começa a conhecer os seus riscos você já vê uma necessidade de melhorar os seus controles você já vai vendo uma questão regulatória já vai vendo a incidência de eventos no dia a dia sendo capturados e aí isso esse caminhar orgânico de crescimento vai muito em linha do que o regulador espera que é o que acho que foi a Paola que comentou lá atrás ou foi o Eduardo não lembro de dizer assim no final não é para atender ele é para atender a companhia no final é isso é para ter uma boa saúde financeira com transparência dos negócios com um ambiente de controle ali que garanta para um investidor ou para se for uma empresa de capital aberto que tem uma empresa sólida também no aspecto não só de negócio mas no aspecto de controle e governança acho que a mensagem final é assim começa fazendo alguma coisa mas começa que aí ao longo da jornada isso vai evoluindo vai crescendo e vai aprimorando legal muito obrigado melhor o feito do que o perfeito e aí terminando aí com o Edu acho que a gente começou no mercado que nem existia muito isso vamos dizer assim acho que felizmente os investidores têm entendido isso os executivos também têm entendido isso mas que também torna-se uma oportunidade de carreira dentro das áreas de negócio também e também o próprio a própria tecnologia o mercado de tecnologia relacionado a esses controles eles se pagam como a gente discutiu aqui isso demonstrou também um modelo de negócio bastante interessante para quem está nos escutando aí também tiver interesses vamos dizer assim na parte de desenvolvimento pessoal que mensagem final você deixa para o pessoal então Reinaldo bom primeiro quero deixar a casa aberta aqui para qualquer colega que queira conhecer o nosso programa de integridade aqui no Detalhe nós temos muita alegria aqui em demonstrar então basta me procurar aí nas redes sociais e mandar uma mensagem eu acho que a nossa quando nós começamos esse negócio tirando bancos e multinacionais a verdade é que no Brasil a gente não sabia se compliance era com seu com dois S essa que é a grande verdade e ao mesmo tempo hoje nasceu um horror de coisa para fazer e de gente para te ajudar e tal eu acho que o fiel da balança aí é o seguinte é a gente migra de uma profissão que nada pode desde o que possa para um modelo que tudo pode desde que não possa eu gosto muito aí de um de um modelo onde o compliance é amigo do negócio quer dizer ajuda a empresa a gerar lucro com a ética o objetivo da empresa é gerar lucro e o compliance é a engrenagem é a engrenagem desse processo eu acho que tem muita oportunidade de carreira principalmente para quem é antenado aí em gestão de riscos e treinamento comunicação e liderança eu já vi gente fazendo muita coisa legal sem dinheiro fazendo coisa bacana e fazendo acontecer então você não precisa ter orçamentos milionários não as ferramentas na minha opinião estão cada dia mais baratas se a gente olhar o quanto custava para quanto custa hoje é muito diferente o duro pessoal que vocês vão ver aí na prática e nós que somos líderes de compliance temos essa dificuldade é que isso concorre em orçamento eu não combinei isso com o Reinaldo com o Marcelo com o Paolo com o Ibn não mas eu tenho certeza que eles todos na hora de comprar alguma coisa sua para provar isso com alguém etc e aí que eu acho que é o nosso grande erro a gente fica não querendo implementar a ferramenta porque o orçamento é o mesmo e para isso você vai ter que desligar alguém e o terror do gestor é desligar alguém quem já fez isso sabe como é que esse negócio é desafiador mas ao mesmo tempo você está lá por causa da organização então você tem que exercer sim o seu papel e por vez substituir gente por ferramenta então acho que é uma área que está crescendo muito vai crescer ainda mais acho que é tendência então perfis aí que tem aptidão a mexer em sistemas e principalmente conhecer de processo serão carreiras que o compliance vai abraçar no próximo período e agradeço muito o convite um abração a todos Reinaldo só colocar um ponto do Eduardo só para complementar uma sugestão também eu tenho visto muito ferramenta de REC como software as a service às vezes você não precisa ter ela no seu parque você pode contratar um serviço na nuvem talvez seja uma boa dica para quem está começando também você contrata lá um usuário e vai de pouquinho em pouquinho acho que era legal deixar essa dica também para o pessoal é outra dica bastante importante é fazer os pontos os concepts acho que são experiências bastante positivas para quem está querendo implementar uma ferramenta mas quem agradece aqui sou eu muito obrigado Edu, Emílio, Marcelo, Paola acho que foi um bate-papo bem bacana bem rico para quem tem algumas dúvidas como o Edu falou também acho que vocês nos encontram nas redes sociais se tiverem algumas dúvidas ou quiserem tirar trocar algumas figurinhas acho que na área do complexo nós nos ajudamos bastante gostaria de agradecer demais a todos vocês e volto para você já agradecendo o espaço também do Pacto Global e devolvendo a palavra para você muito obrigado e o Mercado da Vitória também temos ajudado aqui no centro Obrigada a você Reinaldo é sempre um prazer participar desses webinars que já está aí na terceira edição porque a gente aprende também aprende com vocês com essa vasta experiência dos nossos convidados e aprende até com os participantes que estão aqui conosco fazendo as perguntas que ia dar uma dinâmica mais assertiva para as dores de cada um nas suas organizações nas suas áreas de complexo então muito obrigado Eduardo Paola Marcelo Emílio Rinaldo novamente a Vitória aqui dando suporte aqui na gravação e nas ferramentas tecnológicas que a gente usa agora mais do que nunca né Eduardo mas sempre lembrando como muitos de vocês já pontuaram embora a gente tenha muitas ferramentas tecnológicas assertivas precisa ter o profissional ali entendendo a necessidade dos riscos ali avaliando o que é preciso na sua organização antes de contratar um sistema não achar ali que o sistema vai resolver todos os problemas da organização né então ótimas as considerações de vocês então mais uma vez super obrigada lembrando aí que no dia 19 de julho a gente vai ter a quarta e última edição desse webinar de tecnologia que vai falar sobre canal de denúncias então espero vocês aí no nosso próximo encontro e vai ser divulgado nas nossas redes sociais como temos feito aí então parabéns a todos vocês pela excelente explanação e obrigado aos participantes que nos assistem aí em tempo real quem não pôde participar fica ligado no YouTube que vai ter lá no canal do Pacto Global gravado para depois obrigada gente um abraço e um ótimo resto de semana para todo mundo restinho de semana